Você quer largar de mim? Larga, 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 meu amor pode largar Larga, 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 eu não estou nem aí Você acaba de sair, eu ponho outra em seu lugar Se você acha que a vida comigo está ruim Pegue a mala e se manda, não faz falta para mim Você sai, eu trago outra, pra casa no mesmo dia Eu não vou ficar sozinho, dormindo em cama vazia Você quer largar de mim? Larga, 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 meu amor pode largar Larga, 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 eu não estou nem aí Você acaba de sair, eu ponho outra em seu lugar Você quer largar de mim? Larga, 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 meu amor pode largar Larga, 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 eu não estou nem aí Você acaba de sair, eu ponho outra em seu lugar Tem mulher maravilhosa A procura de marido Até uma amiga sua Já se engraçou comigo Eu não fiz amor com ela Mas ela é um avião Mas se você for embora Ela esquenta o meu colchão Você quer largar de mim? Larga, 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 meu amor pode largar Larga, 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 eu não estou nem aí Você acaba de sair, eu ponho outra em seu lugar Você quer largar de mim? Larga, 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 meu amor pode largar Larga, 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 eu não estou nem aí Você acaba de sair, eu ponho outra em seu lugar Marmelnutant-o é mim Marmelnut-o é mim Marmelnut-o é limpo Araya, larga, u não estou nem aí jury de pearl Marmelnut Marmelnut E não estou nem aí Se não é nem aí Marmelnut Obrigado.